O Ilel Rio organizou uma festa de Purim no Clube do Botafogo. O evento contou com a presença de muitos jovens da comunidade judaica que se divertiram ao som de um DJ. Todos se fantasiaram para entrar no clima de Purim. O Lubavitch de Copacabana realizou a leitura da Megillah e contou com a participação de muitos frequentadores da sinagoga, que se fantasiaram para participar da festa. A sinagoga do Clube Monte Sinai fez uma festa de Purim que contou com a participação de adultos e crianças que ouviram a leitura da Megillah, que faz parte da festa. O movimento juvenil Bnei Akiva fez sua festa de Purim com a leitura da Megillah na sinagoga e depois todos os jovens se divertiram com músicas no pátio da escola TTH Barilam, sede do Bnei Akiva em Copacabana. A sinagoga Keilat Muriá se reuniu para comemorar Purim. A sinagoga foi decorada para que todos sentissem a alegria da festa. A sinagoga Keilat Muriá se reuniu para que todos sentissem a alegria da escola TTH Barilam, sede do Bnei Akiva em Copacabana. Estou aqui para convidá-los a participar de uma excursão a Curitiba, agora, dia 8 de março. Vamos visitar o Museu do Holocausto, vamos fazer City Tour e também conheceremos uma indústria muito conhecida já por todos nós. Entre em contato conosco. Quilel Rio recebe ainda inscrições para o programa Taglit. Será uma viagem de 10 dias com 40 jovens que terão a oportunidade de conhecer diversos lugares em Israel. Podem se inscrever judeus de 18 a 26 anos de idade. A Ari organiza um Kabbalat Shabbat em homenagem à posse da nova presidência da sinagoga, agora com Ricardo Gorodovitz na presidência. A Residência Assistida Israelita convida a comunidade para o espetáculo musical Grey Gardens, com Soraya Ravenli e Sueli Franco. O evento será realizado na Sala Baden Powell, em Copacabana. O Beito Lubavitz organiza um seminário em maio, para a Fazenda Ribeirão, em São Paulo. O seminário terá a participação do mestre em Psicologia e Terapia Educacional, Eliezer Glatz. O Comunidade na TV está chegando ao fim. Você gostou de alguma dessas reportagens? Então indique para um amigo, um parente. O programa é apresentado sempre aos domingos, às 7 da manhã, às 4 da tarde e às 9 da noite. E reprisado ao longo da semana em vários horários. E você pode assistir a qualquer momento na internet. É só acessar o endereço abaixo. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos na semana que vem. Shalom. Shalom. Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu Ve Alkol Israel